Olá, para você que está chegando até esse vídeo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou passar uma dica que pode estar acontecendo aí com vocês de uma perda de geração aí nos seus painéis. Então vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui nesse meu sistema que também pode ser a mesma coisa que esteja acontecendo aí com vocês, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui que hora é essa. Certo? Aqui é 11 horas da manhã. Eu tenho, pessoal, apenas essas duas baterias aqui estacionárias de 70 ampere cada, certo? E tenho 600 watts em painéis. Na realidade, 620. Dois painéis de 150 watts e dois painéis de 160 watts. Então vou mostrar aqui para vocês quanto é que está vindo de geração nesse momento, esses painéis. Certo? Apenas 178 watts. Mas por que disso? Aqui a tensão, 37,7 volts. Nesse momento aqui, pessoal, essas baterias já estão em flutuação. Vejam aqui a tensão, a corrente que está descendo nesse momento aqui, 13 amperes. Vamos ver aqui o quanto está sendo consumido. Certo? 12 amperes ali, 161 watts aqui que está sendo consumido das baterias. Então ele está só mantendo, certo? Aqui, ó, descendo só a corrente suficiente para manter. Então o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer com que esse sistema, ele tente absorver mais potência aí dos painéis. Então eu vou colocar uma carga aqui maior para que necessite, né? Para que ele exija mais um pouco aí dos painéis. Então, pessoal, vejam nesse momento, né? 177 watts aqui. Então eu vou colocar uma carga aqui para a gente ver aí aumentar a necessidade aqui do sistema. Eu vou colocar essa sanduicheira. Ela tem 750 watts mais ou menos. Vou mostrar para vocês aqui novamente a hora. Certo? 11 horas e 8 minutos. Então eu vou conectar aqui a sanduicheira nesse filtro de linha que está aqui, ó. Que ele está na tomada, na saída aqui do sistema. Certo? Então vamos ver aqui, pessoal. Certo? Ligou aqui, ó. Vamos ver aqui a potência. Nesse momento aqui, ó, exigindo 1.010 watts. Até um teste bom, pessoal. Para aqui, ó. Para vocês verem aí o inversor jeans, certo? Ele suportando essa capacidade aqui. Vamos ver aqui, ó. Que já aumentou. Está exigindo agora 526, 529 watts. Certo? O tempo está bom aqui, ó. Olha só como é que está nesse momento. Então, voltando aqui, pessoal. Baixou um pouco aqui, certo? Nesse momento, ó. A potência aqui, total aqui, ó. Do equipamento. Está exigindo isso. Certo? Mais uma vez aqui, ó. 404. Tá ok? 456. 489. 508. 526 watts. 530. Tá ok? Então, não está chegando ali aos 600. Era para estar chegando, né? Talvez até um pouquinho mais, por ser um controlador de carga MPPT. Certo? Aqui, mais uma vez, ó. E o teste também aqui para o inversor jeans, viu, pessoal? Suporta aí. Vejam aí. Os mil watts tranquilos, viu? Está aqui. A sanduicheira desligou nesse momento, ó. Chegou a temperatura dela. Vejam que baixou aqui. Então, pessoal. Nesse momento aqui, ó. 505 watts. 502. Tá ok? Então, pessoal. Eu vou subir. Vou lá no telhado para a gente ver os painéis. Ver como é que está eles lá. E ver se a gente consegue melhorar um pouquinho essa eficiência. Pronto, pessoal. Já subi aqui. Vejam os painéis aqui, a situação deles. Não sei se vocês já conseguem ver, mas eu vou aproximar aqui para vocês verem de perto. Ele está bastante empoeirado. Mostrando aí para vocês, ó. Tem até uma linha de pipa ali, ó. O menino soltando pipa, né? Caiu aqui por cima. Sim, pessoal. Só reforçando aqui para vocês. Esses quatro painéis aqui são dois painéis de 150 watts e dois painéis de 160 watts. Eles estão ligados em série paralelo, certo? Então, o total somando aqui, né? Seria 620 watts. Como eles estão ligados aqui, os conjuntos em série, né? Então, ele vai se basear mais pela questão da menor potência. Então, seria como se tivesse 600 watts mesmo em painéis. Eu vou providenciar aqui a limpeza deles para a gente descer novamente lá no painel ali de comando para a gente ver se vai melhorar um pouquinho essa eficiência. Pronto, pessoal. Já preparei aqui, ó. Um pouquinho de água nesse pau daqui com um pouquinho de detergente neutro, certo? Vou usar esse rodo aqui, ó. Certo? Só o rodo mesmo. Então, eu vou jogar água aí nesses painéis e vou puxando aos pouquinhos. Então, eu vou jogar água aí nesses painéis. Então, eu vou jogar água aí, ó. Pronto pessoal, finalizando aqui a limpeza dos painéis Estão todos limpinhos já, vou mostrar aqui para vocês Ele agora vai enxugar por ele mesmo, pelo tempo Pronto, e já já estou descendo aqui para a gente ver se melhorou a eficiência A geração desses painéis Beleza pessoal? Pronto pessoal, retornando aqui, vamos ver que hora é nesse momento Vejam 11 e 44 Vamos ver aqui como é que está a geração Nesse momento aqui, 339, 337 watts Certo? 39 volts aqui descendo 21,3 amperes Está em absorção aqui, 15 volts Essas baterias aqui, da Freedom Pelo manual delas lá, está dizendo que para a equalização Carga e equalização delas é 15,5 volts Só que os invençores, eles não suportam mais do que 15,2 volts Então eu deixo programado aqui para 15 Vamos ver o consumo nesse momento aqui pessoal 160, 178 watts 12 amperes Está ok? Então vamos ver aqui Mandando 16, 15 amperes, 16 amperes aqui Certo? Então, nublou agora Um pouquinho, vou esperar abrir um pouco mais aqui Para a gente fazer o teste novamente Pronto pessoal, vamos fazer lá o teste novamente Vamos ver aqui a potência 282, certo? Então eu vou ligar aqui novamente a sanduicheira Está ok Vamos ver Está ligado pessoal, a sanduicheira aqui Vamos ver aqui Consumo Aqui ó, 1000 watts Nesse período agora nublou Infelizmente, mesmo agora quando eu coloquei nublou Certo? Então eu vou desligar a sanduicheira aqui mais uma vez Pronto pessoal Mais uma vez aqui eu liguei ela, certo? O sol abriu de novo ali Então vamos ver aqui ó 492, 458, 476, 510, 526, 531, 554, 563, 64 O consumo aqui ó 1000 watts Certo pessoal? E tudo no inversorzinho aqui ó No jeans, viu? Parte alternada aqui ó 4,1 amperes Tensão de saída dele 216 volts Certo? Aqui a potência 526 Ligou o cooler aqui nesse momento ó Ligou o cooler aqui nesse momento ó O inversor Certo? Então vamos observar Então pessoal, pra mim aqui né Consegui melhorar um pouquinho Não foi muito Mas dependendo da situação aí Como esteja esses painéis Se eles estiverem muito sujos Então pode ser que ele Mostre um pouco mais né De diferença Quando você fizer a limpeza Certo? Pra mim aqui né Eu tava chegando no máximo aqui A 530 Então chegou a 564 watts Então já melhorou um pouquinho Beleza? Então é bom pessoal Se você estiver percebendo aí Que tem perdas na geração aí Do seu sistema Dê uma verificada Veja lá como é que tá a situação Se tem sombra nos painéis Se tem sujeira Se tem algo lá em cima deles Pra você que assistiu esse vídeo até aqui Deixe seu like pra fortalecer Pra você que ainda não é inscrito Tá chegando aqui pela primeira vez Se inscreva no canal Marque lá a opção de sininho aí Pra que você receba Todas as notificações De todos os vídeos que eu posto Um grande abraço Fiquem com Deus E aguardo todos vocês aqui No próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí